Você já experimentou fazer um fotodump no seu Instagram? Nem sabe o que é isso? Então a gente vai falar rapidinho sobre o que é o fotodump e como essa parada pode te ajudar a conhecer melhor os seus seguidores e mudar também os seus hábitos de postagem no Instagram. Vamos falar sobre isso agora. Depois de deixar o like e se inscrever, cola lá no Instagram também que é arrobajosmin. O fotodump não é um hábito que surgiu na última semana no Instagram. Já tem alguns meses que tem rolado aí essa parada. Inclusive a hashtag do fotodump aqui, se liga aqui, já tem 1 milhão e ponto 1 de postagens. Bastante gente tem usado essa estratégia. Mas afinal de contas, o que é esse tal de fotodump? Foto é foto, obviamente. E dump, em inglês, é quando você joga fora, quando você despeja alguma parada e que você não se preocupa tanto. E é justamente isso que as pessoas têm feito com as suas fotos. Elas têm despejado ali sem se preocupar demais com aquele post. Então, tanto quando as pessoas vão fazer algum post lá no Use a Sua, nos stories, fazendo alguma trend do tipo, faça aqui o seu fotodump de janeiro, posta as fotos aleatórias do seu janeiro, ou de repente ela abre um carrossel ali, você seleciona as suas fotos de maneira mais aleatória, sem escolher exatamente a foto perfeita, a melhor foto do mundo, mas você simplesmente faz um resumão, um catadão do que rolou com você naquele período, seja um fim de semana, seja uma semana ou um mês, mas você escolhe fotos de maneira mais livre, mais despretensiosa, com menos preocupação. Vou usar a foquinha de exemplo porque eu sei que ela faz vários fotodumps. Então, por exemplo, aqui ó, ela postou uma filmagem que ela fez, uma fotinha no elevador, genérica aqui, um podcast que ela gravou, um look qualquer, o André Brandt, grande roteirista, aqui fazendo compras na Leroy Merlin, ou seja, um monte de fotos que não necessariamente tem a ver uma com a outra, mas resumem ali a semana dela, que é um belo jeito de terminar com a Hanson. E por que eu acho o fotodump tão legal? Porque é uma maneira menos pretenciosa de você olhar a plataforma. A gente sempre vê o Instagram como aquele momento que você vai postar aquela sua foto de viagem, aquele momento que você está no seu melhor ângulo, com o melhor filtro, perfeito, que na maior parte das vezes não significa a realidade, né? Então, com o fotodump é uma maneira que essa hashtag permitiu das pessoas ali postarem mais coisas aleatórias do seu dia a dia, sem se preocupar tanto com a perfeição. Então, além de fazer uma parada que pode mudar o seu hábito e encarar o Instagram de uma maneira diferente, você também abre um espaço de conversa diferente do usual com os seus seguidores. Então, por exemplo, nesse post da Foquinha ali, ela postou 10 fotos no carrossel, onde ela tem 10 possibilidades de abrir uma conversa com alguém nos comentários. Seja alguém que vai falar sobre o look dela, sobre a participação no podcast, sobre o mino dela que está fazendo compras, são vários assuntos que você está jogando ali que podem render assunto nos comentários, e automaticamente isso é engajamento. Então, você atira para mais lados, sem se levar tão a sério nos posts, mas também abrindo mais conversas, tendo mais oportunidades das pessoas se identificarem com alguma coisa que você fez. Então, qualquer dia, se você quiser experimentar, faz aí um fotodump, porque é como se fosse um vlog ali em fotos, né? Saudoso fotolog, lembra dele? Porque você vai contar mais ou menos como foi a sua semana, como foi o seu mês, através de algumas fotos. E ali você pode perguntar para as pessoas, dizerem nos comentários ali, qual que era a foto preferida, ou qual que é a imagem mais aleatória que ela viu, ou de repente, pergunta para as pessoas ali, o que despertou a curiosidade delas, para vocês baterem mais papo nos comentários ali, que automaticamente você vai ter mais engajamento, e vai ter mais alcance também nas suas postagens. Comunicação, esse é o melhor jeito de você conhecer as pessoas que seguem você. A partir do momento que você expor mais algumas coisas ali fora da perfeição que você quer do seu feed, as pessoas vão interagir mais, vão conversar mais com você, vão se identificar mais, e você também vai entender mais o que elas gostam do que você produz ali, e você pode também mudar o seu hábito de postagem e expandir seus horizontes ali na produção de conteúdo. Falei bonito, eu preciso terminar esse vídeo certo agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espere que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho